Música Boa noite gente, a gente está aqui no Take a Sit or Not que é a exposição que a gente está fazendo, mas também com a Galeria das Fraganças que eu estou mostrando aqui para vocês essa Galeria das Fraganças é um projeto em conjunto com o ArtNatic que é um projeto deles em que a gente aderiu com os nossos artistas e artistas também de outros lugares aonde os artistas vão mostrar nas obras de arte para aparecer nas caixinhas que são vendidas como iluminuras e os perfumes do ArtNatic que são Jungle e o Fresh Art que vai começar a ser comercializado a revista ArtNatic que é o primeiro número que a gente está aqui conseguindo mostrar na Bélgica é a primeira vez que ela está na Bélgica, é a segunda edição dessa revista, uma revista que está genial que tem matéria com o Salvador Dalí e Magritte pelo aniversário de 10 anos do Museu Magritte que não foi dado um nome que é um trabalho do Bruno Fernandes depois nós temos a obra a obra da Morgana Cardoso, 2020 com os detalhes de toda essa sopa que aconteceu depois temos a obra da nossa amiga Fátima Galvão das Galinhas Carijós que já está vendida ela já conseguiu resolver o peixe dela vendeu bem, hein? aqui temos o Trono Real cadê o artista do Trono Real, por favor? tá ali, ó, o artista, o Cleverson que fez essa obra linda pra gente e que as pessoas podem até sentar com a coroa pra fazer a foto não percam a oportunidade depois nós temos uma obra da Vanessa designer que está participando com a gente pela primeira vez de Sitting Share que é uma cadeira, um conceito, né? muito interessante que depois vocês também têm que vir aqui pra ver, né? pra poder conferir como é que é cadê a Vanessa? a Vanessa tá lá tá mascarada lá com a gente e por último nós temos também uma obra muito bonita muito delicada que é a Mexicana que é uma homenagem a Frida Kahlo da nossa artista Ana Luísa de Matos que não pôde vir hoje, infelizmente mas que mandou essa obra bonita pra gente Oi, todo mundo eu estou aqui de Le Reservoir Brussel, Bélgium hoje nós temos uma exposição em este lugar para falar sobre a galeria de fragrâncias é um projeto de Arte Natyki o magasino de Arte Natyki é de Leitzenstein e nós temos aqui um projeto com perfumes mas também arte e aqui nós temos um monte de artistas para fazer parte desse projeto sobre arte com fragrâncias e nós temos agora dois fragrâncias Django e Fresh Art e nós temos aqui um artista aqui nós temos Luciane Lima ela fez isso para nós é a primeira vez que ela colaborou com Arte Natyki para esse projeto nós temos também um artista aqui é um projeto para o mesmo projeto e é para Django a fragrância Django Simone Simbini nós temos também um artista é um artista aqui para nós artista natyki Django e é Mauro Kersu ele também trabalha com Arte Natyki para outros projetos nós temos aqui uma outra uma boa mulher e é para Ruben Zakaria outra outra aqui é também para Django é Dina Garcia a outra uma maravilhosa é Maria Vieira e nós temos aqui para nós para trabalhar com nós é arte natyki para Django é Cláudia Cardoso e Atios da Cruz para Fresh Art essa é a primeira coleção que temos aqui nós fizemos para esse projeto aqui a primeira exibição na Bélgica e é parte de outro projeto o projeto é Take It Take The Seat Excuse-me Of Not o projeto é sobre sítas aqui você tem sítas para outros artistas você pode ver essas as criaturas só para essa exibição aqui na Bélgica e nós estamos muito orgulhosos de anunciar que nós temos um artista aqui é Ana Luísa de Ghent ela é uma artista brasileira e ela vem de Ghent ela comprou essa comparação nós temos outra designer Vanessa ela também comprou essas artes nós temos aqui não vendemos ainda é Cleverson é uma espécie de trono é realmente royale e nós temos aqui crono aqui para nós e nós temos também essa outra é de Bélgica é de Antwerpen e de Fátima Galvão e também vendemos e nós temos outra é de Morgana Cardoso é arte só para 2020 é o nome de arte é sobre o nosso problema agora do Covid negativo negativo é oh eu desculpe eu mistei nossas palavras do Néderlandia é sobre esse problema do Covid é o virus agora 19 excuse me e nós temos outro de Bruno Fernandes é um de cor e também temos um angel de Rita 6L Ribas e aqui nós temos 14 artistas e esse artist é aqui para fazer uma coisa é o primeiro exhibition depois do problema com Covid 19 e estamos muito orgulhosos de fazer algo no meio de esses problemas e estamos aqui para mostrar esta arte 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 uma arte 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 é segunda edição e nós pensamos que é o primeiro em belgio mas não o least é só o começo de fazer muitas coisas com belgio E também não apenas uma vez, é o começo de uma nova aventura com nós na Bélgica, ok? Então, eu sou Angela Cardoso da Bruxelles, e me desculpe por meu inglês, porque todo o tempo eu misturei com o Néterlândia, porque na Bélgica, você sabe que podemos falar francês, mas também o Néterlândia, e isso é um problema para mim, porque eu misturei todo o tempo, então eu estou muito desculpe por meu inglês, e eu estou muito feliz de estar aqui com todos os artistas, e agora eu posso mostrar apenas os artistas, não agora, mas apenas o trabalho para meus artistas, porque nós podemos ficar aqui há muito tempo, as pessoas vêm e as pessoas vêm e as pessoas vêm dentro para ver, porque desde agora, a exposição não é a mesma, você sabe isso. Então, a primeira vez, nós temos essa exposição com esse problema, mas é um artista muito bom, e você pode ir aqui, em Brúxelles, para ver, até o 31 de agosto, que está aqui, com a Galeria de Fragrantes, e tomar uma sede ou não. Ok, tchau! E aí